Estava em Brocaven, pero depois encontrei a esta chica, que ao parecer busca novio. Sim ou não? Sim, que... Ok. Pero que... Então me fui a outro server. Miren o chat, parece que algo anda mal. Vamos a ir a casa deles. E a Alu sabia. Só o que não sou e muito de mostrar sentimentos. 700, hola, paz ali. Me vas a banear, despues encontrei a este chico. Veamos lo que dice. Não entendi o que me dijiste. Que paso. Empece a jugar, el juego de Among Us, pensei que iba a ganar, pero me mataron.